Uma nova família de smartphones está nascendo, e com recursos que você nunca imaginou. Descubra o Motorola Edge. O primeiro telefone compatível com tecnologia 5G do Brasil vem com uma tela curva imersiva de 90 Hz, que garante atualizações mais rápidas e uma rolagem extremamente suave. Mergulhe em conteúdos de ponta a ponta, com esse incrível display OLED de 6.7 polegadas com tecnologia HDR10, que garante bilhões de tons de cores, transformando tudo numa experiência ainda mais viva. Seus aplicativos e jogos são executados com rapidez sem igual, graças a seu processador ultra rápido Snapdragon 765, que é octa-core de 2.3 GHz. Ele é o primeiro a ser compatível com a tecnologia 5G no Brasil, que pode alcançar velocidades de download inimagináveis, além de vir com 6 GB de RAM e ainda 128 GB de armazenamento interno. Para completar, seu sistema de câmera tripla com sensor de 64 megapixels elevam suas experiências na hora de tirar fotos. Com a câmera principal, você captura a qualquer momento, independente da iluminação, utilizando o quadpixel que capta mais luz. Com o sensor híbrido, temos uma só lente que cumpre o papel de duas. Quando está muito próximo de um objeto, ela se torna macro e capta os mínimos detalhes de até 5 vezes mais perto. Se quiser capturar de uma maneira mais ampla, ative o ultrawide e enquadre 4 vezes mais cena com apenas um toque. Falando agora de outra lente, podemos utilizar a teleobjetiva para um zoom ótico de alta resolução sempre que quiser capturar mais detalhes, mesmo se estiver longe. Para completar esse sistema de câmera, temos o foco na velocidade da luz com o TOF. Depois de tirar tantas fotos, é só relaxar e aproveitar ao máximo o som estéreo mais alto e potente da categoria, que é assinado pela Waves, empresa ganhadora do prêmio técnico do Grammy. E para fechar, aproveite até 2 dias de duração com 4.500 mAh e carregador Turbo Power. Esses são só alguns dos incríveis diferenciais do Motorola Edge.